Olá, mais um informativo Adventure. Hoje vou falar para vocês de uma novidade da Adventure Pulverizadores, que é o equipamento Bomba Costal Master 18 litros, que você pode estar conferindo aqui em minhas mãos. Esse equipamento é um equipamento elétrico, que tem uma autonomia de seis horas durante o dia e não precisa estar bombeando, é só estar ligando o equipamento, e ele automaticamente vai começar a estar trabalhando, como vocês podem estar conferindo aqui. Esse equipamento, além desse bico duplo, ele vem com o bico cone e espumante, que vocês podem estar conferindo aqui. É só estar rosqueando o equipamento, vou estar mostrando para vocês aqui. Rosqueou, prontinho para estar trabalhando. Apertou, ele já começa a estar pulverizando, o senhor está fazendo uma beira de cerca, um aceiro, um veneno de carrapato no seu gado e assim por diante. Equipamento totalmente elétrico. Como vocês podem estar conferindo aqui na frente, a bateria dele, você está podendo estar referindo a bateria. Além disso, ele vem com o regulador de pressão, que é essa rosquinha, você pode estar regulando a pressão do equipamento. Botão de liga e desliga e acompanha também o recarregador desse equipamento. Equipamento muito leve e muito simples. Vou estar mostrando para vocês aqui rapidinho. Tem as alças deles, pegou a alça, colocou nas costas, colocou nas costas, pronto. É só estar trabalhando. Equipamento leve, não pesado e você e o senhor pode estar podendo combater as pragas na sua propriedade. Uma coisa interessante que eu não comentei nesse vídeo, que ele vem com um massageador de costas também. Além do senhor estar podendo trabalhar, vai também massageando suas costas. Entre em contato conosco, um advento e pulverizadores e confira o nosso produto. Um abraço!